Fala galera, estamos aqui à procura das instalações do Jurassic Park, as instalações abandonadas, eu estou indo em direção a elas agora. Vocês podem ver que ali tem um símbolo da interrogação, é exatamente o local que a gente deve ir. Isso aqui, para quem não conhece, é o mod criado pela comunidade, então não é oficial e claro que a gente não sabe exatamente o que poderemos encontrar. Vai que a gente encontra o Mindominus, sei lá. Brincadeira, acredito que não. Vamos só nos proteger dos dinossauros e tentar chegar nesse lugar. Já passou um aqui a toda velocidade, velho. Isso aqui é predador, eu nem vi ele chegando. Agora que eu vi que tem um contrato ali, vamos dar uma olhada. O que a gente tem aqui? Caçar o gigantossauro, o utarraptor, nós vamos deixar quieto. Vamos deixar ele para lá. Primeiro eu quero chegar no Jurassic Park, aqui na ilha. Ele veio exatamente de lá mesmo. Aqui as pegadas, há dois minutos. Eu tenho medo mais do tiranossauro, para falar a verdade. Os utarraptores, como vocês viram, eles podem simplesmente ir embora. Agora, mas o tiranossauro se fareja, gente, já era. E eu estou vendo um brachossauro daqui? Parece que é, lá no meio das árvores. Interessante toda a curva que ele fez aqui, ó. Correndo ainda, provavelmente, porque... Olha o espaçamento das pegadas. Estava escapando de alguma coisa. Será um tiranossauro rex? Algum predador de grande porte, gigantossauro? É possível. E peraí, eu estou indo para o lado errado, é para cá. Não podemos nos perder. Eu esperando que o primeiro dinossauro que a gente encontraria fosse um brachossauro, justamente para fazer referência ao filme. Mas não, foi um utarraptor. Ou talvez um velociraptor. Acabei de chegar aqui nas ruínas. E olha só. Eu não sei se isso aqui é um complexo de instalações de experimentos científicos. Ou seria, tipo, algo parecido com o sítio B, de repente? A Ilha Sorna? Pode ser, né? Não de fato sendo aonde um parque ficaria. Se bem que tem um cercado aqui, ó. É, mas é para testes, né? Faz sentido. Então pode ser apenas um lugar aonde os cientistas criam os dinossauros e depois enviam para algum parque. Tem aqui um veículo agora. Tem uma parte que a gente pode entrar aqui, ó. Perfeito. Tudo certo. Aqui dá para deixar algumas coisas, caso a gente quiser. E aqui é onde a gente pode, se precisar, né? Ir para algum lugar da ilha. E também descansar. Ó. Old Jurassic Park. É aqui mesmo. Eu estava esperando um lugar um pouco maior, mas é interessante. Aqui tem uma outra parte que poderia servir como colocar alguns dinossauros em pequeno porte, de repente. Para experimento. Como para os signatos, eu acho. E olha só, passando entre as árvores, o Brachiosauro. Exatamente igual. Quer dizer, não tão exatamente igual, mas muito parecido. Eu até estava achando que esse local poderia ser um pouco mais perigoso, mas até que não. O único predador que a gente viu, ele cruzou por a gente. Aqui é uma área bem aberta. E eu já estou enxergando um veículo lá no meio. Está abandonado. Também escutei mais alguns, sei lá, ruídos aqui do lado. Eu ia dizer predador, mas eu não tenho certeza. Pode ser qualquer coisa. Até o Brachiosauro, eu acho. Pode ser também. Inclusive, ele está bem ali, olha. Ali, olha. Ali o menino. Está olhando para cá. Olha só, um grupo de Triceratops. Está passando, correndo ali. Parece que eles estão fugindo. Está tudo fugindo aqui nessa ilha. Não dá para entrar, infelizmente. Seria da hora a gente ficar dando um girinho de jipe. Não dá. Ah, não dá para mergulhar. Eu queria mergulhar para ver. Não vou chegar muito perto para não dar aquele apito de talassofobia. Um fato curioso que eu acabei de notar, tirando essa neblina sinistra, é que não tem nenhum voador. Não enxerguei nenhum tala, nenhum piteira, nada. Vamos caçar a Hex agora. Pegadas de Tiranossauro. Cinco minutos? Está meio longe, pelo visto. Ele está tentando despistar a gente. Bom, se tivesse percebido a minha presença, na verdade, estaria tentando me devorar. Não fugi. Vou até deitar aqui para recuperar um pouco. Ih, acabou de gritar. E também estou enxergando uma estação de rádio lá em cima. E já que deu a volta, eu vou ter que dar a volta aqui também, né? Estou sentindo que eu vou dar de cara. Mas eu sei, é eu que estou pedindo. E não dá para saber o Curiupira aqui, ó. Anda de costa, anda de frente. Sério? Eu acho que está indo por aqui. Eu estou tomando o Olé da Hex. Olha, ela foi para lá, mas daí volta para cá. Está andando de costa aqui, não sei. Nossa, olha o que eu encontrei. Um Brachiosauro. Foi devorado, atacado. Coitado. Olha aqui a carinha. Vamos ver quantas mordidas será que tomou do Tiranossauro. Com certeza foi o Tiranossauro. É, quatro mordidas. Foi atacado pela Hex. Tiranossauro. Faz tempo isso aqui? O interessante é que foi bem perto da gente, até. Esse ataque. E não faz tanto tempo. Olha quem está vindo a toda velocidade. É a Hex. Está chegando aqui. E eu acho que está vindo para a nossa direção. Está vindo mesmo? Caraca, está vindo mesmo, velho. Toma, vou ter que dar tiro. Não adianta. Vamos deitar essa Hex. Toma. Consegui. Nossa, ela está chegando. Está chegando. Corre, corre, corre. Nossa, pulei. Me quebrei. Vai, 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 vai. Cadê? Ela está ali, olha. Olha o rabinho. Vamos lá, só esperar. Está escondido atrás, né? Outro. Dois Tiranossauros. Nossa, está vindo ali. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Corre, corre. Pulando na água. Ah, pulei. Consegui. Atravessa nadando. Será que a gente vai conseguir escapar? Aí estou do outro lado. Beleza. Foi, galera. Conseguimos. Acho que eles foram embora. Eu não sei exatamente para onde. Ué. Ah, estão lá, olha. Pelo menos um. E está vindo para cima de mim. Está chegando. Toma. Acertei. Cambaleou. Saiu correndo? Nossa. Corre, corre, corre. Não, estou longe da água. Estou longe da água. Não, estou em minhas costas. Pulei, pulei. Nossa. Caraca, saltou por cima da água. Pronto. Consegui. Toma. Vai embora. Está vindo aqui. Ah, aqui tu não atravessa. Isso, vem. Atravessou. Não. Pula. Pulei. Caiu. Derrubamos. Caraca. Que difícil. Muito difícil. Conseguimos derrotar aqui. Tá. Ó. E está vindo outro. Calma. Não, não, não. Eu só queria um. Eu só queria um. Eu vou tentar chegar naquela ilha ali. Eu acho que dá. Aí, cheguei nessa ilha. Perfeito. E vamos ficar por aqui. Aí, a gente pega aquele tiranossauro para fazer alguns estudos, né? Não está morto. Relaxa. E bom, galera. É com essa adrenalina sinistra que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado, se divertido. E não se esqueçam de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.